Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Estou num lugar muito bonito Eu vou mostrar pra vocês aí Vou fazer um pouquinho de suspense Porque tem uma cascata muito linda Não sei se dá pra ouvir o barulho da água daqui Mas pense num lugar muito lindo Que eu encontrei Lindo é apelido esse lugar Eu vou mostrar uma parte aqui primeiro pra vocês E depois eu vou descer lá na cascata Só vou mostrar um pedacinho aqui pra deixar vocês No suspense, no suspense Olha isso Aqui é a água que vem lá da cascata Tem uma casa aqui, né? É um lugar onde o pessoal visita Tem banheiro aqui, né? Ali vai pro rio E tem uma cascata na frente Eu vou já virar o celular aqui Pra mim não fazer cagada e mostrar antes pra vocês Porque eu quero chegar bem lá perto pra mostrar o lugar Se duvidar eu vou fazer até uma ediçãozinha lá Aqui tem umas mesas, ó Provavelmente o pessoal vem aqui jogar Vem fazer churrasco Sei lá o que o pessoal vem fazer aí Mas é um lugar muito top Eu já estou desconfiado Estou até olhando pra trás, meu Deus Que lugar mais lindo? Olha isso Eu não vou mostrar pra frente ainda Segura o coração que o lugar é lindo É lindo demais, demais, demais mesmo E é um lugar bem vazio Bem tranquilo Tá vindo um tiozão de moto lá Desceu lá bem louco Aqueles caras que fazem trilha, né? Inclusive eu curto muito moto de trilha Acho muito top Estão passando por ali Se não vão descer Eu não sei se dá pra escutar direito a minha voz aí Vocês estão percebendo que tá aumentando aí o barulho da água Ó, tem mais um lugar aqui pra mostrar Olha a água escorrendo aí Voltar pra cá Mais um pouquinho de suspense Vamos descer aqui Meu Deus, que lugar mais lindo pessoal Que lugar mais lindo Eu vou fazer uma pequena ediçãozinha aí Em 3, 2, 1 Eu vou fazer uma pequena edição Galera, o que vocês acharam da edição aí? Ficou legal? Vocês gostaram? Eu tô falando um pouquinho mais alto Pra ver se entendem minha voz aí Porque o barulho tá muito alto aqui Mas olha que lugar mais lindo É muito lindo esse lugar Vou vir aqui pro canto Mostrar pra vocês Olha isso É muito lindo, né pessoal? Meu Deus do céu Olha isso Se vocês gostaram do lugar Comentem aí abaixo Que eu trago mais vídeos De lugares assim Que é muito top Eu curto muito lugares assim Vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês Eu vi que tem um lugar aqui Que dá pra subir ali Eu não vou ir hoje Porque ó Eu tô com o tênis bem liso Inclusive já tá cheio de barro Minha mãe vai pirar comigo pra lá Mas não dá nada O tênis tá cheio de barro Tá muito liso Eu vou mostrar aqui pra vocês O lugar onde dá pra subir Se vocês quiserem Eu posso voltar nesse lugar E subir lá E mostrar pra vocês Como é Lá de cima Pra baixo da cascata É muito top Muito top mesmo O lugar é top demais Vou mostrar aqui pra vocês Tem um monte de pedra Vai aqui pelas pedras E daí sobe ali E tem uma escada Deixa eu ver se eu consigo Aumentar aí no celular Tô vendo que tem uma escada ali Vendo dentro do meu dedo Eu tenho uma escada Vai aqui pelas pedras E vai lá na escada Lá Cadê? Ali ó Vou diminuir aqui E daí sobe E vai ali em cima Sobe, sobe Vai lá Vai dar ali ó Já pisei aqui no barro Eu me embarei mais ainda Já deslizei Meu Deus do céu Eu e barro É um perigo É um perigo mesmo Vamos voltar pra cá Porque não dá pra entender nada Eu acho Da minha voz aí Mas se vocês quiserem Eu posso trazer Outro vídeo Subindo lá Mas eu venho mais preparado Venho com um calçado Que não seja tão liso assim Aqui tem algumas mesas Mesa Churrasqueira Acho que é aqui Meu Deus do céu O Pepe não veio junto hoje Dá pra trazer o Pepe E assar uma carne Nesse lugar aqui Seria muito legal O Pepe é doente por carne Olha isso Churrasqueirinha aí Que lugar mais top Pessoal Muito top Ó Vou filmar aqui de novo Pra vocês Mostrar uma pedacita Tem outra churrasqueira ali ó Aqui tem a Uma outra cascata Que Que desce hein Olha que legal Olha Aí ela vem aqui Por baixo Vem 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 E sai aqui ó Olha isso Olha Ela sai aqui Vai indo Vai indo E desce lá na água Junto com a outra água Olha isso Que lugar mais lindo A minha mãe veio junto De novo Hoje não veio o Pepe Mas Nós estávamos dando uma volta E acabamos encontrando Esse lugar Achei muito legal O lugar Não é sempre que se encontra Um lugar tão lindo assim né Imagina Até a churrasqueira ali Passar carne né mãe O Pepe ia gostar Ele quase não gosta Essa carne Meu Que lugar mais bonito Dá pra pegar O próximo vídeo Se vocês quiserem É claro né Vim subir lá E desbravar lá pra cima Ver o que que tem lá em cima Mas daí eu venho Com outro calçado Venho preparado Daí vem o Pepe Junto e mais amigo meu Tentou Achar mais alguns amigos Pra vir aí Daí nós vamos vir aí E se divertir Aqui ó Tem uns bancos aí Meu O lugar é muito lindo Deve vir bastante gente aí Porque não ia ter tudo isso aqui né Vou mostrar um pouco aí pra vocês Mesa aí Torneira Pendurada Mas tem Mesa de sinuca Olha Aí já Picharam tudo aí Oi Oi O que que tem de água Ela tem uma bica lá né O lugar é bonito Antes eu vim pra cá né E eu filmei Ali embaixo pra vocês ó Aqui na minha direita Aqui na minha esquerda Tanto faz Eu filmei ali pra vocês Vou mostrar mais um pouquinho Aqui pra vocês Não vou enrolar muito Aí no vídeo Mas vou mostrar pra vocês Um pouquinho mais Como é o lugar aí Aqui tem uma ponte Deixa eu filmar aqui pra vocês Vou descer aqui na rua Mostrar um pouquinho pra vocês Como é o lugar É muito lindo Eu vim com o cara Aqui eu tive medo Eu achei que o cara Ia ficar aqui nessa pontezinha Tem muito baro na ponte Tem muito baro na ponte né Mas vou mostrar Aqui tudo mato Que lugar mais tranquilo Eu adoro lugar assim Não tem Eu amo Só falta vir um caro aqui né Bem na hora que eu estiver aqui Passar e me embarar tudo Mas daí sim né Ó aqui a ponte Ali embaixo tem água Se é ponte É claro que vai ter água ali embaixo né Vamos sair daqui Antes que venha algum cara E jogue baro em mim Tu imagina Um cara estranho aí No meio da Estlanha Eu falei igual o japonês agora Um cara estranho aí No meio da rua aí No final de mundo aí Os caras não vão nem querer parar o cara Vão jogar puro baro Mas curti Muito lugar É muito top mesmo Vamos subir aqui Quero ver o que a minha mãe Tá aprontando pra lá E ela tá lá aprontando Tem uma subida aí ó Não sei pra onde que vai Eu não conheço muito bem o lugar né Conheci hoje Vamos ver o que a minha mãe tá aprontando Vou incomodar ela um pouco O que que tá aprontando aí Cuidado pra não cair aí Daí sim Galera Eu vou estar finalizando esse vídeo agora Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Deixe seu like Que é muito importante E ajuda muito o canal Valeu E até o próximo vídeo 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 Obrigado.